Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Liobino Neto e o José Augusto. São os nossos entrevistados do dia. Eles são anciãos da Testemunha de Jeová, aqui de Três Lagoas. E nós vamos falar agora a respeito de uma reunião da celebração da morte de Jesus Cristo, que pra eles acontece neste domingo. No ano passado, mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo compareceram a esta reunião. Meninos, bom dia. Sejam bem-vindos ao RCN Notícias. Eu já começo perguntando, né? Vocês são conhecidos por baterem de porta em porta, falando da Bíblia para as pessoas. Mas nesta época do ano, vocês fazem aí um empenho maior nesse trabalho. Por qual motivo? Sabe, todas as pessoas se empenham em ter uma vida em paz, harmonia, sem sofrimento, faturas de alimentos, serem perfeitas. E nós entendemos que, conforme João 3,16, Deus amou tanto a humanidade que deu seu Filho em Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha uma vida eterna. Diante de tamanho presente, tamanho amor, como é que nós poderíamos retribuir? Claro, envolve várias obediências. Mas Jesus Cristo deixou bem claro algo que poderíamos fazer todo ano. em Lucas 22,19, ele falou Persista em fazer isso em memória de mim. Então, todo ano, nós relembramos a morte de Cristo, assim como ele pediu. Ele morreu no dia 14 do mês de Nizã. É um calendário judaico, onde o nosso calendário vai cair agora no domingo, dia 24, após o pôr do sol. E esse convite foi entregue às pessoas em mãos, outros que não estavam em casa deixamos na caixinha de correio. E, com certeza, a nossa presença e de todos lá será uma forma de dizermos obrigado. Inclusive, eu até mesmo vou deixar um convite com você agora. Sim, muito obrigada. E qual que é o motivo de vocês comemorarem essa data diferente, em períodos diferentes? O calendário bíblico é diferente do calendário atual. E nós seguimos o calendário judaico, né? Conforme a Páscoa no passado. E conforme o equinócio da primavera, passado 14 dias, era celebrado a Páscoa. Então, depois do equinócio, contado 14 dias, é o dia 14 de Nizã. E nessa data, o calendário judaico, esse ano, vai cair no dia 24 de março, após o pôr do sol. Então, nós seguimos o calendário lá do oriente e a gente segue esse calendário. E aqui em Três Lagoas, onde será essa celebração e como será essa comemoração? Nós temos cinco salões do reino e a celebração será nesses cinco imóveis. Nós, na congregação Júpia, a qual nós pertencemos, nós alugamos o imóvel, né? O salão da Simpol. E vamos realizar a celebração lá no Simpol. É feita uma palestra bíblica para mostrar o valor, né? E o porquê Jesus veio à Terra morrer por nós. E paga algum valor para poder acompanhar ou não? Não, lá é gratuito, todos são convidados. E sem sombra de dúvida, a presença de todos vai ser muito bom para cada um de nós que estamos lá, porque nós vamos entender melhor sobre a questão do pão, do vinho, do resgate, o que foi necessário, o que precisamos fazer. E uma coisa interessante com respeito a tudo isso, né? Que nós vamos poder demonstrar uma gratidão muito grande a Deus, né? E uma coisa que eu vi em outras celebrações é que muitas pessoas pegaram e levavam o convite em mãos, né? Isso é muito bom, né? Mas lembrar a todos eles que o convite não é individual, pode levar quem quiser. Então pode levar mais pessoas para poder estar presente. É aberto para a comunidade. Quem quiser conhecer mais um pouquinho. Qual que vai ser o horário? Vai ser das 18h30 até as 19h30, mais ou menos. Mas existem vários horários, né? Alguns vão começar às 18h30, depois o evento tem que ser após o pôr do sol. Então algumas celebrações aqui em Terragoas vai acontecer após as 8h da noite. Porque existem vários locais, conforme vocês explicaram. Tem algum site para as pessoas saberem qual que é o local mais próximo? Isso, tem o site jw.org. Lá tem embaixo da página, encontro local para reunião. Lá se você digitar onde você está, Três Lagoas, Andradina ou Campo Grande, vai surgir o horário e a proximidade da celebração mais próxima. Tem quantos locais aqui em Três Lagoas? Vão ser seis locais. Com a gente alugado esse salão para eventos do Simpoa. Cinco salões do reino e mais esse alugado. E como que está o trabalho de vocês de evangelização aqui em Três Lagoas? Vocês continuam com esse trabalho, né? Indo em porta, em porta, conversar com as pessoas. Como que tem sido a receptividade das pessoas com vocês? Com certeza nós vimos as pessoas, elas, quando falam sobre a morte de Cristo, elas se interessam bastante, né? E muitas pessoas, por saber que quando recebe o convite sobre o endereço que é perto da casa deles, próximo, eles se sentem mais dispostos a ir. E, na realidade, o ano passado também foram para muitas pessoas. E a tendência realmente ia crescer. E, de um modo geral, o trabalho de vocês no dia a dia, como tem sido? Sim, tem sido gratificante. A gente vive num mundo que as coisas, infelizmente, vão de maior a pior. Por exemplo, o amor e a bondade são coisas gratuitas e não fazem bem. Só que a gente vê cada vez mais escasso. Então, quando nós levamos a palavra de Deus com a esperança e segurança para as pessoas, nós ficamos animados, porque nós vemos no olho das pessoas ainda a esperança de um mundo melhor. Isso nos anima a continuar falando da Bíblia, a palavra de Deus. É como Jesus Cristo falou, né? Que é mais felicidade em dar do que em receber. E é o que está precisando hoje, né? As pessoas precisam ter mais amor. Eu sempre falo que, independente da sua religião ou não, mas é isso que as pessoas precisam ter. Amor, né? Ter mais empatia pelo próximo. Isso está faltando muito. E vocês fazem esse trabalho muito bacana. E é por isso que a gente sempre fala, para as pessoas receberem bem, independente da sua religião ou não. Vocês estão levando ali uma palavra de fé, de carinho para as pessoas, né? É isso, né? A Bíblia tem conselhos para todos os aspectos da vida. No trabalho, na família, criação dos filhos, dinheiro, ansiedade. Basta nós irmos e recorrermos a ela e depois aplicar. Aí a gente consegue realmente ter a paz, a tranquilidade que necessitamos para levar a nossa vida. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas têm aqui em Três Lagoas, da religião de vocês, testemunhas de Jeová? Aproximadamente um a 700 testemunhas de Jeová. 700? Nóbulo alto, né? Considerado que bacana. Menino, eu quero agradecer a presença de vocês, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Fiquem à vontade. Nós gostaríamos de agradecer a você, Ana, né? Ao seu programa, para abrir as portas para nós, testemunhas de Jeová, e vir falar um pouco sobre esse evento tão especial para toda a humanidade, né? Jesus veio à Terra e mudou a história da humanidade por meio do sangue dele, da vida dele. Nós podemos ter o perdão dos pecados agora e a esperança de vida eterna, se formos obedientes aos mandamentos de Jeová. Então, a gente é muito grato a você, ao grupo RCN, né? E sempre está de portas abertas para nós. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado também, viu? Foi um prazer conhecer vocês também e esperamos que Deus venha me suando a todos nós, hein? E possamos continuar nessa luta, né? Agradecendo todos os dias, não só esse dia, mas todos os dias, esse presente que nós recebemos da paz de Deus. Amém. Obrigada, viu?